Deus é bom, 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 eu gostaria de celebrar Deus é bom, 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 Deus é bom Deus é bom Aleluia Eu não sei o que não dizer O que somos É a vontade de seguir Glória a Deus Lá onde você está Por favor, coloca seu pé Venha-nos adorar por cima Aleluia Lá um instante Levanta as suas mãos Eu entropeço o nome de Jesus Porque Ele está aqui no nosso livro E lá onde nós estamos vivendo Sem o mesmo estar presente E Ele está aqui E Ele quer responder Na sua ansiedade Aleluia Vai determinar o grato sólido Porque se pudermos ver a gente Diga É porque a sua vontade é maior Do que é necessário De todos os problemas Que podemos ter Pai Dependizemos Dizemos que não podemos fazer Mas nós confiamos Na sua presença Confiamos na sua bênção Na sua opção Confiamos Em ti Tudo o que somos Tudo o que fazemos Como Isaías escreveu O Senhor nos dá paz Porque tudo o que fazemos É o Senhor que cumpre Para nós Vem cumprir Oh Deus O Senhor propôs Hoje tem curação De cada um de nós Nos nossos corações Oh Deus Vem responder As nossas ansiedades Vem Senhor Corresponder Oh Deus Juntos com os outros Nós queremos te celebrar Oh Deus Pai O Senhor Junto com os anjos Nesta tarde Oh Deus E com a criação Nós quisemos Seja elevado A criação Cristo Glória a Deus E também nós A criação A criação A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 me fez feliz muito obrigado muito obrigado a vossa senhora que Deus abençoe o povo de Deus aleluia é um saludo do povo de Deus fortalece o Senhor é o centro do nosso meio pelo centro de Deus, aleluia todos os pastores caras de meio, evangelistas centro de Deus aleluia, nós pedimos nos saudar, podemos acabar um aplauso de vento para todos aqueles que oraram o nosso convite o Deus abençoe, aleluia glória a Deus amém amém bem amém vamos a responder a um convite do Senhor, aleluia o Senhor quis passar bons momentos com nós, aleluia quem acredita que o Senhor está aqui? amém 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 e Ele é o fundamentador do Espírito, aleluia amém e Ele crie em mim diga comigo Ele crie em mim ele crie em mim o querer o querer e o realizar e o realizar Ele é o princípio filho de todas as coisas que Deus que Deus seja louvado Pai e nós te agradecemos porque tu és o apoio da visão para a noite e nós queremos ser o Santo nome que vale-nos agora amém muito obrigado por ter vindo aqui nesta tarde Senhor Senhor disse-nos de falar ao povo de Deus que existe uma paz para Deus aleluia as paz de Deus a paz aleluia e Ele disse assim disse-nos para fazer paz com Deus aleluia e Deus se reconheceu do Senhor eu sei que não tem as suas livras aí mas pronto eu vou ler para nós damos o nosso livro devolvamos o seu pronome da Bíblia aleluia ao crer a partir do verso 16 até 18 diz assim pois não me perdoe do evangelho do teu poder e de Deus na salvação de todo aquele que crê primeiro que Deus e também não ganhe visto que a justiça de Deus se deve ao evangelho aleluia e que a justiça de Deus se deve no evangelho de fé que é fé aleluia e que é se deve fé aleluia isso é a palavra do evangelho não dá respeito com o justo me deram com a fé a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade de perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça aleluia amém a ira de Deus que Deus revela o problema de Deus a impiedade da impiedade da impiedade da impiedade dos homens porque antigamente nós viemos nisso assim e dizíamos o problema o problema não descançá-los não descançá-los não descançá-los não descançá-los é por isso nós vamos descançá-los três do Senhor e também a impiedade da impiedade porque você vai ouvir por a impiedade aleluia você vai ouvir a impiedade segundo Deus é de Deus a ira de Deus se revela o céu volta toda impiedade em permissão dos homens que detêm a verdade eu não quero o sêmen é aquele que detém a verdade eu quero o sêmen aquele que é da verdade e que diz a verdade que pega a verdade que ensina a verdade que põe o caminho da verdade porque a ira de Deus é contra toda a fé que conhece a verdade mas o que ele quiser a verdade diz assim se você lhes quiser todas essas coisas você vai lhes dar a licença para pegar ou não você já sabia o recado antes o evangelho eu digo aleluia e o evangelho é o poder de Deus na sua razão quem é o evangelho ou o poder de Deus aleluia o evangelho é o poder de Deus é o evangelho que sabe é o evangelho que liberta e o evangelho é a boa nova e essa boa nova é o que é aleluia vai me dizer a boa nova Jesus nos ama hoje a boa nova é Deus quiser o evangelho todos os seus pecados percebe a boa nova a boa nova não é que Jesus morreu na cruz não Jesus morreu na cruz sim aleluia mas a morte de Jesus me servo para quê Jesus o morreu na cruz para que o perdão dos pecados segue aliás não é só o perdão dos pecados mas é o perdão do pecado olha o que é a justiça de Deus se revela no evangelho a justiça de Deus se revela no evangelho a justiça de Deus não se revela na lei vem do evangelho a justiça a justiça a justiça a bíblia diz Deus está bem Cristo Jesus olhamos para nós apenas estamos aqui a dizer coisas depois vamos explicar mais nada porque o propósito disso é dar resposta a muita gente procuram a verdade e queiram a verdade tem a Jesus pecador qual dos meus pecados passados presentes e por tudo aleluia a gente passou aqui gente quando eu cometei um pecado então você deve ir aleluia a verdade é que Deus não te olha mais o pecado Deus te olha e não existe Jesus diga no pé Cristo Jesus diga no pé Cristo Jesus a bíblia diz assim segunda Epístola aos Coríntios capítulo 5 versículo 17 e assim se alguém está em Cristo eu ando aqui amor aleluia isso comigo eu ando aqui amor será que alguém está em Cristo aqui se você está em Cristo eu ando aqui eu ando aqui eu ando aqui já passou o pecado é uma natureza agora quando você está em Cristo você tem a natureza de Deus e por Deus não pode pringar você também não pode eu ando aqui eu ando aqui eu ando aqui eu ando aqui eu quero ser dentro de Deus este é você povo meu Deus é uma distração fiquem ali eu preguei eu não preguei eu não preguei você filho de Deus e você aceita sim o Deus ele mexe aleluia amamos ele diz assim as coisas antigas já passaram você aceita que as coisas antigas já passaram e sabe como é que as pessoas veem isso ou as coisas antigas era cerveja já passou as coisas antigas era cigarro já passou as coisas antigas era namoro já passou eu estou em Cristo aleluia ele não está falando dessas coisas ele está falando da natureza que tira você não é pecador porque você não tinha cometido um pecado você era pecador do mundo porque você tinha nascido do homem você não era pecador você era pecador desde já porque você nasceu também diz oh a minha mãe me trouxe ela no pecado me concebeu eu não eu não ele disse por Jesus ele disse assim oh não é só tudo por bem de Deus tudo por bem de quem é aleluia eu não tinha eu não tinha alfa de Deus é perfeito porque ele é Deus todo poderoso eu disse tudo por bem de Deus que nos é que sim eu consigo mesmo no meio de Cristo aleluia e não tinha alfa ele disse Deus se reconheceu comigo quando ainda era pecador ao seu tempo Cristo morreu no cruz aleluia quando ainda eu não tinha pecado Cristo tinha o nome de Deus quando ainda eu era pecador Cristo morreu no cruz você conhece essas palavras é o que amém agora é que isso porque nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo que nos deu uma externa reconstrução a saber que Deus estava aqui reconciliando consigo o mundo não imputado aos homens seus pecados aleluia agora você já faz relação ao meu Deus sobre o máximo do pecado se você pecou de manhã então Deus está usado na tarde você não pode entrar na presença de Deus mesmo e nem esquece aleluia e você sabe por que você é a integridade da pecado porque você é a integridade do meu Deus você é você nasceu de Deus aleluia que eu nasci de Deus amém e a primeira pessoa que eu estou apreciando que eu não 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 aleluia eu não vou deixar de beber isso não é vitória eu deixei de beber isso não é vitória a vitória que vem isso muda a nossa fé e é contra o diabo mas desprez as obras que são 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 papéis da igreja é por isso estávamos aqui não estávamos aqui para o mundo eu deixei mas deixei de beber é bom aleluia não vamos falar não eu estou levando uma outra dimensão diga uma outra dimensão é a dimensão direta para pensar como Deus preste e deixando de pensar como somos peixe porque nós somos da classe de Deus nós somos filhos de Deus e Deus tem nós e Deus não disse que somos seus filhos aleluia a vida é disso que o Espírito de Deus diz ao meu Espírito que é o seu filho de Deus agora é um papo o filho de que é um é quem? é o filho de Daniel é quem? o filho de Cato é quem? o filho de Cato é quem? e o filho de Deus nasce é o filho de Deus do Senhor é Deus nós somos nós somos nós somos nós somos nós somos nós somos e Deus Deus nos consola com o Senhor e Deus não pode cometer pecado e Deus não vai se ajudar aleluia e se é que isso agora é que isso agora é que é que aleluia e as pessoas não vão de novo porque Jesus devia conviver e porém aquela luz que estava pela graça da sua e a sua e a sua é assim não Jesus morreu na luz e Deus te salva pela graça simplesmente porque Deus tem consciência de que alguém comprou na cena indicador e a Bíblia ele chama Satanás aquele indicado e Deus sabe isso e o todo de Deus é fundado só para a justiça e Deus tem justiça ele mesmo e ele sabe fazer justiça de todos quando você não entende que Deus não entende ele compreendeu porque ele tem indicador é uma pulsa mal uma pessoa que não sabia que tinha sido encarado para cometer o que não sabia também que tinha cometer aleluia 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 Deus estava em Cristo reconciliado com o seu mundo não importava aos olhos as suas transgressões seus pecados e nos confiou a palavra a palavra da reconciliação é o que para te dizer nesse momento você está reconciliado com Deus porque Deus não te olha como você se vê aqui vai dizer eu irei a Deus no dia que vou deixar ele não eu fui a Deus da maneira que eu irei e ele recebendo e o evangelho transformando aleluia amém você não acontece as pessoas se tornam santo ou santo antes que eu rir o evangelho não existe amém vai a Deus que eu não sei e ele vai amém nós estamos aqui para nos dizer essas coisas que o nosso Espírito já sabe mas nos outros ouvimos ainda não ouvimos aleluia o seu Espírito tem um conhecimento perfeito que é imagem e semelhança que é o Espírito sabe que Deus sabe que Deus como inconsível a partir do céu do Espírito diga amém agora nós dissemos aleluia temos jovens aqui temos jovens aqui eu quero ouvir os jovens eu quero ouvir os jovens comigo jovens santo aleluia um jovem santo diga jovens santo e livre aleluia você é livre se Cristo te liberdou você é verdadeiramente livre aleluia e é pela liberdade que Cristo nos libertou aleluia agora agora você vai ouvir nós temos elastro é que Cristo não é elastro porque as plantas antigas já antigamente amém amém salivosa que eles são de Deus não pertence a Cristo e o deão se abriu porque ninguém entendeu a sua identidade a igreja viu que é o convidado sofrimento aleluia doer a Deus é da te dizer nesta noite passa no seu lado aleluia porque a verdade Deus não tem que ninguém conhece essa é a verdade Deus não tem que alguém venha vencer que goza por fé nada nada mas Deus pelo caminho da santação aquela cruz que Deus fez é uma porta aleluia é uma porta onde nós temos que passar ele é o caminho de que venha o Pai ser passado através de Jesus ele é o caminho a verdade e a vida agora você é santo não porque você faz alguma coisa você é santo e ele fez alguma coisa e você percebe pela fé diga mesmo mesmo e você que salve pela graça que quer da fé você tem esse meio com a mão da verdade diga com a mão da verdade com a mão da verdade Deus só considera duas pessoas do mundo aleluia duas pessoas e nessas duas pessoas e como a primeira opção aqui é anão e a segunda opção é o último anão só são essas duas opções ou você está no primeiro anão ou você está no centro anão eu estou no segundo anão aleluia eu estou no segundo anão é o que eu ouvi a ninguém dizer eu estou no segundo anão agora se você está no segundo anão você tem risco agora escuta quando nós quisermos fazer risco as pessoas pensam é um floto não não foi um floto eu estou a ordem agora se nós olhamos a esse momento nós vamos salão todos todos aleluia eu estou aqui posso apanhar junto posso posso por quê estou dentro aleluia sou o homem amém agora se eu estou em Cristo estou a ordem dentro dentro estou dentro de Deus amém eu estou dentro de Deus amém eu estou dentro do Deus eu estou dentro do Deus tudo que você está é Cristo Ele não pode atingir o meu Espírito Ele não pode atingir Ele não pode nada para você sabe o diabo não tem poder a sua vida não tem e nunca vai ter se você não tem acesso se você não tem acesso ao diabo Ele não tem poder a sua vida será que você pode mentalizar isso será que você pode mudar a sua mente até aceitar a verdade Paulo disse não tem acesso ao diabo porque se eu não tenho acesso Ele não tem pra amém a verdade é eu tenho dominado santo nem a vida e Ele não pode atingir se Ele não lhe der acesso quem é que é o dominado agora quem é mais poderoso olha como ele vai dar pra esse meu pra dizer diga eu estou em Cristo eu estou em Cristo Cristo em Deus isso não são os loucos não são brincadeiras e não se torna a mesma coisa uma coluna ou uma moda onde está se nós estávamos sendo visto não eu estou em Cristo como ali está eu sei o que eu estou a dizer eu estou em Cristo extraúrgado para estar e eu estou lá e como a entrega ele nunca conseguiu aleluia amém agora se eu estou aqui não posso apanhar se eu viver em Cristo eu não posso apanhar será que ele pode fazer a luta aleluia ainda você confessa ainda você permite andamos muito tempo será o que enviamos falar de separar o homem como separar o homem do doeste como separar o do lado de espírito para você entender ele é Cristo realmente e o doeste o diabo que entra em sua vida o que tem que ter feito bem amados muita gente pensa assim que não diz nós somos pecadores não eu não sou mesmo eu fui e ele é Cristo se sei deixei ser pecador deixei de ser pecador ainda quando eu vim ali nós não somos pecadores eu não sou você sabe eu não sou eu sou filho de Deus e é contra a natureza ser filho de Deus e pecador não existe é para a natureza então então se você é inventado aluno de uma vaca que está como é que você fica aleluia o filho de Deus não pode ser pecador porque as pessoas não nascem o filho de Deus não pode pegar ele nasce Deus ele nasce Deus como temos não pode pegar o filho de Deus não pode não pode diz isso não pode pegar mas você aqui é verdade alguém que não pode pegar sim é verdade porque está escrito aquele que nasceu de Deus não pega mais do que é semelhante de Deus está nele agora diabo também nos constrói dos meninos pecados o homem pecador ele quer o pecado eu não quero pegar o pecado o problema de Deus não é um pecado porque este o velho que Jesus atestou de Deus disse assim eis o caldeiro de Deus que faça fé tira o pecado do mundo o homem diz para o único que ele viu assim olha para o Jesus e diz olha o caldeiro de Deus que tira o pecado do mundo pergunte se ele tira o pecado do mundo o que é ser escrito nada é um pecado é um pecado é um pecado é um pecado ele vai crescer na cabeça que Cristo o povo já não tem aleluia agora a verdade é dizer mas a doceiro não é pecado mentira não é pecado mas isso eu não vou te dizer também estão ovos na cama o melhor está sacando nós estamos sábios e ele diz se tu andar com o Espírito nunca vai nunca vai como tem as almas da graça nunca vai se você tem a salva do Espírito aleluia porque ele é difícil não é o Espírito porque ele é difícil porque ele fraca na cara porque estava ali morto e disse que o Senhor me libertou e eu posso não seguir o seu caminho porque é o céu que eu sou eu pertenço a Deus eu sou o Senhor Deus é o Senhor é o ato das minhas é possível Deus eu não posso pegar do pecado meu Deus eu sou leconse do mundo posso andar com a presidência vida deste mundo e eu vencer aleluia você quer vencer você quer vencer e vencer a tua fé essa é a vitória que vence o mundo até agora o puto que você quer a primeira coisa que você deve querer é essa porque o diabo vem com a consciência da toda a nação e do pecado na sua cabeça vai dizer olha a puta você olha a tua olha a puta você faz diga Deus se reconciliou do rio e seu macho amém aleluia o meu Deus a igreja diz também que Deus predestinou a luz do inferno então nós não podemos ir porque senta as pessoas como o inferno não, não, não Deus não está destinando ninguém do inferno e outros por sempre ele disse Deus a bom o mundo tenha comigo Deus a bom Deus a bom ele não disse Deus a bom os cristãos ele não disse Deus a bom os três a salida atrás ele não disse Deus a bom os três capítulos a filha de Deus amou o mundo e Deus é um filho aleluia não é uma chamada que mais algo isso que Deus escolheu algumas pessoas que irão ser os outros eu não sei onde que ele vai isso aleluia quando Deus não quer me destruir que peraça aleluia eu não sei onde é essas são as pessoas que não me barra a verdade por causa da sua justiça como na vida dessa pessoa você verá não existe nada de Deus porque Deus é paz Deus é Deus é a justiça que não eu não sei o que é que eu se for que eu não sei que eu venho tu É o pecado que está com a mim Não é nada doendo Não é nada doendo Você não pode fazer nada Se você é homem Você não pode mudar Você é homem Não existe Agora se você já é filho de Deus Não existe também Você está em medo Mas de hoje gostamos Eu não digo Nunca Diz mais Posso falar Eu sou um bom aplicador Valeu Eu vou até ajudar Que o papo liga Eu sou forte Que o papo liga Eu sou forte Então que o filho de Deus liga Eu sou forte Eu sou forte Eu sou forte Nós que não somos um bom aplicador É conta da doença E não entreter uma palavra de Deus Nem a mente de Deus Porque o que você diz Você é estômago Se você é filho de Deus Se você é filho de Deus Você dizer Você é pecador Você estômago Eu sou pecador Que o papo liga Eu sou forte E você sabe o que é assim E o papo liga Eu sou forte Agora que o santo liga Eu sou forte E o pecador liga Eu sou forte Eu sou muito Sabe o que é seu filho de Deus Diga aqui um pecador E diga eu que eu sou Esse pecador Não é bem Não conhece Jesus É um pecador Que não sabe Não é não A sua vez Aleluia E daqui que diz assim, que fala assim, sabe, nós todos não usamos como pecadores, mas não vamos ser, você tem Cristo, sim, mas nós não pegamos o mundo, não, eu estou do mundo, mas nós somos do mundo, olha aí, eu não vou me colocar o mesmo saco, não, 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 eu não sou um pecador, eu sou saco, porque o meu pai é saco. E amanhã, eu vou me donar saco, eu vou me donar saco, cada vez mais saco, salmos, saco amanhã, salto, o Deus vai dar pé, eu quero que Cristo seja já. É o que eu quero dizer, é o que você deve fazer com a sua mente, diga amém, porque é preciso renovar a sua mente, diga amém, diga amém. Então a salvação é para todo aquele que ele quer Se você for de quem é gol Você é santo Mesmo que você acabou de matar uma pessoa ali Se você entrar aqui e você quer nele Independentemente do que você fez Apesar de que você é um pato a quem Como você entrou aqui e você lhe recebeu Você vai no seu peca de frente Pensa de garoto lá na cruz Lá vão lhe matar porque ele roubou Porque ele é assassino Mas olha para Jesus Senhor, pese a mim Quando virás na sua cama Jesus olhou para ele e veio Aí, hoje, está mais bonito Mas para isso, o que eu tenho que ter disse Senhor, eu tenho que ser o mundo, meu Senhor Mas eu só disse, é que ele, Senhor E quanto mais nós Olha, olha, ele é Deus o pecador Todos os pecados Passaram Recebem E mesmo por tudo E eu vou te socar por tudo Mesmo por tudo Que você está para me já Envolvendo, querendo Amém Olha, olha, olha Olha, Deus Essa é a verdade E é boa, nova E é tão boa Que é difícil Aleluia Eu sei que o evangelho de nós Que não estávamos meditando Mas é assim Esse é o evangelho O evangelho é uma boa, nova Uma nova tão boa Que é difícil Ele disse isso Ouviu isso Diz assim Quer que ele dou Quer que eu Que eu Entendeu O que Deus estava fazendo Ele se levantou Não com nada Mas o que ele Tinha salvação Pelas suas Pisando São os sacados Amém Aleluia O irmão aqui Quando começava Ele disse Davi Eu paguei Por aquilo que eu fiz Mas me amou Que não vou pagar Por aquilo que eles fizeram Que alegria Irmãos Não pagamos Ele pagou Vamos não lhe adorar Vamos não lhe agradecer Porque nós não entendemos A palavra cruz Porque não percebemos O amor do Deus Deus amou E Deus é o filho Deus amou E te fez seu filho Deus amou E te aproximou Você que Ele é estranho Deus Qual é a aliança Ele é a pessoa Ele é Deus Deus me ama Deus me ama Ele se reconcilia comigo Não é que eu vou buscar Deus Mas Deus pega minha busca Diga Deus pega minha busca Muita gente fala Como aqui Deus depende deles Não, não, não Deus fez tudo E vocês não vão buscar Aleluia E é com a vida agora Vai buscar tudo Vai buscar também a sua saúde Ele é bom buscar a minha saúde Vai buscar as suas ideias Os seus impregnantes Vai buscar o que é seu A tua prosperidade Vai buscar nisso Porque é a mesma fé A fé que lhe faz filho de Deus É com a mesma fé que você Vai buscar na tua Vai buscar na liberdade Vai buscar na liga pra salva Vai buscar na sua Salva o que é meu Aleluia Eu estou mais com a fé Como você creu Você diz o filho de Deus Que lula na cruz Guardou seus pecados Da mesma maneira Você vai crer Como Ele fez isso A obra da retenção é completa Eu vou vocear o que é meu Agora estou em paz com Deus Porque eu estou em paz com Deus Porque eu entendo essas coisas agora Deus é bom Deus é amor Aleluia Amém Amém Amos Serva a coisa Que é a vontade de Deus Que lhe leva ao arrependimento Aleluia O arrependimento Não é você que vê isso Eu amo E a vontade de Deus Comandos capítulo 2 Versículo 4 Não te esqueçam Que é a vontade de Deus Que lhe leva ao arrependimento Diga a vontade de Deus E levou a glória para o divino Eu digo que Todo mal que você pode comer Nunca vai a pena Deus Nunca vai mudar a mente de Deus Nunca vai mudar o que Deus Pensa de você Tudo que você vai fazer Ou você fez Ou o que você está fazendo Quando vai a Deus Encontra graça, bondade, amor Deus não está ilhado Contra ninguém Deus amou o mundo Ele não viu a sua cara Para dizer só ele não, aquele não Não, não, não Deus amou o mundo sem cessão E Deus é o filho Para o mundo inteiro E você só pode acreditar Que Deus te amou Você que vem aqui sozinho Quando me abriu o demônio Jesus me abriu Só para você E a ignorância Que o homem não sabia E ninguém foi achado E Jesus chorava Porque não ouviu O que é digno Ele também estava ali Chorou Mas por que que ele chorava Porque está doendo Que os outros Não é o quinto Mas ele estava ali Podia dizer O que é o meu livro Tem que estar aí E eu vou pegar Quem é ele E ele começou a chorar E alguém disse O qual deu O que é o meu livro É digno Eu vou pegar o livro Eu vou pelo céu Mesmo Se a nação 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 Ele me adviria Para você A hora que você Já está aqui Como ele não Te dará Todas as coisas Como Cristo Como o Pai Tua Deus Não te dará Todas as coisas Oh Deus Nessa situação Equipe A nossa situação Nossa família É complicada Deixa eu dizer a verdade Você já não perdece Naquela família E na sua família Não há problema Na família de Deus Não há quis Não há problema Eu estou Mentalizado O que eu vou dizer aqui Se você entrar Na sua verdadeira família Porque aqueles Que eu não recebo Aqueles que creem Em seu nome Dão-lhes o poder Dizendo o fé Do que Deus Se você é filho Também é dele E correnteio Do que Deus Correnteio O nosso inimigo Aqueles que vai E dar Cinquenta por cento O outro cinquenta Não Qual é Deus Significa Se Cristo Deve E dar Alguma coisa Ele não pode E dar Isso Cê por cento Ou você Não souber Qual é Que Cristo E deu Cinquenta por cento E você também Vai herdar Cinquenta por cento Eu também É Cristo Se ele é Cristo E eu sou filho De Deus Não há Cinquenta por cento Na herança Que Deus Tem para nós Se ele não Herdar Eu também Não tenho Herança Se eu tiver Ele também Tem Co-herder Com Cristo Significa dizer Cem por cento Nosso Não é que Vinte Oitenta Ou ele Cinquenta Ou cinquenta Ou trinta Ou treinta Não Sem Sem nós dois Se ninguém Herou Não há Herança E como Jesus Recebeu Se Jesus Recebeu Significa dizer Já tenho Bata no pé Eu digo Já tenho Já tenho Já tenho Já tenho É seu O nome de Deus É o que Deus O peixe É Jesus O que Deus É o que Deus É o que Deus É o que Deus Aceita Com Cristo Nos lugares Celestial O que Deus Está aceitado Eu também Estou Aceitado Aleluia E eu sou O povo De quem Significa dizer Eu e ele Somos um E ele está Em mim Eu sou um É isso O que Deus Estamos juntos E ele está Junto de mim E nós Somos juntos Aleluia Se ele Tendo a regraça Também tem A mesma regraça A mesma Bíblia Porque ele É o que Deus O que Deus Já disse isso Diz assim Então Mãe Exaltos Estamos aqui Quando Deus Olha Vai vir Eles não Vem somente Jesus Que te vê Do outro lado Ali Então Quando Deus Vem Cristo Vem Você E eu Todos nós Em Cristo Diga Em Cristo Quando Deus Olha para nós Olha-nos Em Cristo Tudo que Cristo Tem Também Diga Amém 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 Se você gostaria de estar também em Cristo, por conta da morte que é, eu quero ajudar a desabrar. E Jesus se levou para Deus, e depois da guerra, vocês não aborram a outra coisa. Isso é a segunda e a última. E essa reação vai ser fechada e será pelo seu povo de São Paulo. Lá onde você está, se as mulheres, se as duplas, Deus te ama e pede e anda a sua vida. E Cristo te basta. É só o Cristo Jesus, que basta. Jesus foi o Senhor e disse, Marta, Marta, estás preocupada por muitas coisas, uma só é importante. E a Maria escolheu a vontade, e não necessariamente. Aleluia. Se você está aqui, você almeja essa boa vida em Cristo Jesus, essa salvação tão esperada, essa salvação que os profetas, os anciãos almejavam. Se você perde essa salvação, levanta a sua mão lá onde você está. Se você tem dúvida, lá onde você se encontra. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Deus é bom. Diz comigo, Deus é bom. Aleluia. Se você tem pensado que a sua doença é Deus que te deu, eu acredito que isso é mentira, a grave mentira do diabo satanás. Deus não pode dar doença. Se Deus tivesse dado doença às pessoas, Jesus não iria curar pessoas. Porque não é vontade de Deus se você está doente. Eu não sei, se calhar você tem problemas de coração. Não sei qual é o seu problema. Mas lá onde você se encontra. Pega no seu coração. Pega lá onde você tem sentido dores. O Evangelho é o poder de Deus. Não só Ele te perdorou seus pecados. Mas Ele te perdorou também na mesma cruz. Ele te liberteu também na mesma cruz. Ele te abençoou também na mesma cruz. Na mesma cruz você obteve a vitória sobre o mundo, sobre o diabo. É na mesma cruz. Todas as ordenanças que existiam contra você é na mesma cruz. E Ele adorou. Então lá onde você está. Se você tem que ir em primeiro, lá onde você está. levantando as suas mãos. Vai dizer para mim, Pai, eu recebo a mão da vontade. Repita comigo, eu recebo a mão da vontade. E em Cristo, eu sou salvo dos pecados, das juízes, da torreza. porque Ele foi batido. Pelo que diz, batido é aquele que foi crucificado, colocado em madeira. e Ele fez isso para mim. E eu recebo a mão da vontade. eu recebo essa aliança contigo, Jesus. Eu sou filho de Deus. E o diabo não quer poder sobre mim. A doença não quer poder sobre mim. Os pecados não querem poder sobre mim. A pobreza não querem poder sobre mim. porque eu sou enviado para dominar. E eu convido para minha fé. E a minha perpéssima estou vencendo a mão. Proclamando a sua palavra. Então, oi, 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 E da vida, liberdade, resultaram a estrelas de vida. E todas as regras de trono, resultaram a obteria, briga e salvação. Pai, sua seriedade, não liga-nos com a alma de Jesus. Pai, sua seriedade, não liga-nos com a alma de Jesus. Amém.